Imagina a felicidade que eles vão sentir quando se encontrarem de novo. E graças ao Adolfinho. Eu tô muito feliz pelo Vitor. Ai, é. Tenho que reconhecer que o que o Adolfo tá fazendo até agora é uma coisa muito boa. É. Na verdade, ele está se comportando muito bem. É. O Vitor vai poder abraçar a filha dele. Ah, é. E eu tô morrendo de vontade de abraçar o Laurinho. Quero que o meu filho me conheça. Tenho tanta vontade de brincar com ele, ensiná-lo a montar a cavalo. Eu já volto. Boa tarde, Josefina. Preciso falar com você. Posso entrar? José Luiz, na verdade, você não chegou num bom momento. Me desculpe. Você está com alguém? Eu tô ocupada. Acredite. Eu não teria vindo se não fosse importante o que eu tenho que falar com você. Está bem. Por que eu estou usando essa bengala? O que aconteceu? Eu machuquei o pé. Ah, que horror. Me fala, você quer beber alguma coisa? Não. Não, não. Obrigado. Sabe, sua casa é muito bonita. Muito obrigada. Ela é sua também. Fiquei sabendo que foi você que encontrou o Alessandro em Buenos Aires. Olha só. Na verdade, eu não encontrei ele. Me convidaram para um concerto e acontece que a Nadia era pianista. E ela e o Victor me contaram tudo o que tinha acontecido. Hum, mas você viu o Alessandro, não é? Sim, claro. Eu fui visitá-lo no hospital. Eu acho que você sabe que desligaram os aparelhos. Sim, eu sei. O que você falou para Monserrat? Ainda não tive a oportunidade de sentar e conversar sobre tudo isso com ela. Mas que estranho. Realmente estranho. A minha esposa tem vindo aqui na sua casa? Sim, tem vindo aqui. Então, você vai me dizer que não conversaram sobre o Alessandro? Olha, é verdade. A Monserrat tem vindo. Mas acredite, não tem sido fácil não falar sobre tudo isso. A minha esposa já está sabendo a verdade. E como ela soube? Ah, isso... Isso é o de menos. O fato é que está muito zangada comigo porque eu escondi isso dela. Claro, não é para menos. Talvez seja melhor se você falar com ela. Por favor, Josefina. Me ajude, por favor. Me ajude a fazê-la entender que os meus motivos para não falar foram exatamente os mesmos que os seus. Queríamos que ela não sofresse mais e que pudesse refazer a vida. Era melhor continuar pensando que o Alessandro estava morto. Eu não tenho tanta certeza sobre isso, José Luiz. Eu acho que cometemos um grande erro. Decidimos por ela. Sem darmos a chance dela avaliar as coisas. Eu só sei que me custaram muitos anos recuperar a mulher que eu amo. E não estou disposto a perdê-la de novo. É, José Luiz. É verdade. Eu não disse nada porque eu pensei no bem da Monserrat. Mas também tive outro motivo para fazer isso. Qual? Eu decidi confiar em você. Nadie e eu decidimos confiar em você. Não entendo. O que quer dizer? Olha, quando falamos sobre o seu casamento com a Monserrat, nós duas decidimos ficar caladas. Achando que se um dia o Alessandro acordasse do coma, você faria a coisa certa. Desistir novamente dela. Me desculpa, mas não tem sentido falar disso agora. O Alessandro já está morto, Josefina. Mas de qualquer forma, eu gostaria de saber, José Luiz. Me diga, por favor. Diga que a Nadie e eu não estávamos erradas. Se o Alessandro tivesse acordado do coma, você teria desistido da Monserrat? Não. Esta é a minha vida agora. A Monserrat é a minha mulher. E depois de tudo o que eu fiz pelo Alessandro, se por acaso ele estivesse vivo, ele que deveria desistir dela e não eu. Mas a Monserrat ama o Alessandro, José Luiz. E não se trata só de vocês, também tem o Laurinho. Eu amo o Laurinho como se fosse o meu filho. E ele também me ama como se eu fosse o pai dele. Eu sei, mas você não é José Luiz. Qual é a razão de tudo isso, Josefina? O Alessandro está morto, não está? Você tem razão. Para que falar dessas coisas? Muito obrigado por tudo. Não tem de que. A gente se vê, José Luiz. Até logo. Até logo. Mas que miserável. Alessandro, se acalma. Eu queria que ele repetisse isso olhando nos meus olhos para eu quebrar a cara dele. Com violência não vai resolver nada. Também tenta entender. Se coloca no lugar dele. Olha, que não me compare. Eu passei sete anos em coma num hospital. É, os mesmos anos que o José Luiz ficou trancado na cadeia por ter ajudado você. Ele também está lutando para recuperar a vida dele, assim como você, Alessandro. Roubando a minha mulher. Mas você também fez a mesma coisa. Escuta, Alessandro, olha, eu concordo com você. O José Luiz fez muito mal em esconder da Monserrat qual era a sua situação. Ele deveria ter dito o que estava acontecendo com você antes de se casar, tá? Eu concordo. Mas eu também me calei, Alessandro. E fiz isso pela mesma razão para dar a Monserrat a oportunidade de ser feliz. A felicidade da Monserrat não é ao lado daquele imbecil e sim ao meu lado. Tá, eu concordo. Mas as circunstâncias mudaram porque você acordou do coma, graças a Deus. Mas e se isso não tivesse acontecido? Você não pode julgar o José Luiz desse jeito. Cuidado. Não escutou o que ele disse? Dessa vez ele não vai desistir dela. Pois é. Mas você já esteve no lugar dele também. E apesar de saber que a Monserrat naquela época não queria ficar com você, você nunca permitiu que ela fosse embora. Mas de que lado você está? Dá razão, Alessandro. Eu vou levar a minha mulher e o meu filho. Eu vou levar a minha família para bem longe daqui. E nem o José Luiz, nem ninguém vai poder impedir isso. Eu vou levar a minha família Amém.